Música Enquanto as aulas do Fundão já começaram há três semanas e os alunos da Praia Vermelha estão à procura de séries novas para assistir, as obras aqui da PV ainda estão rolando. E o TJ vem mostrar tudo o que está acontecendo por aqui e também os fatores por trás disso. Vamos lá! É com grande alegria que uma demanda está sendo atendida, que é a criação de um espaço digno que comporte a expansão realizada pelos cursos de graduação e de pós-graduação aqui da Praia Vermelha. Nós estamos, nesse momento, defasados no calendário acadêmico, com um calendário redimensionado para que as obras de instalação dos módulos habitacionais possam ser realizadas com segurança. Essas 34 salas de aula poderão impactar na nossa produção e no desenvolvimento das nossas atividades. A gente tem sofrido bastante com a falta de condições, de infraestrutura para a realização das nossas atividades técnicas. A gente espera que com a reestruturação dos módulos, dos locais de organização das aulas, a gente diminua o impacto disso. Mas mesmo com os módulos, a gente tem um déficit de espaço muito grande na faculdade de educação. Conversamos por mensagens com Ivan Carmo, o diretor do ITU. Ele não soube nos informar sobre o andamento das obras, mas disse que o cronograma prevê sua entrega para o dia 26 e a liberação dos módulos para uso no dia 28. Além disso, ele disse acreditar que as obras vão facilitar a disponibilidade de infraestrutura do campus e trazer uma melhor possibilidade de planejamento das turmas e eficiência no uso das salas. Faltam duas semanas para o reinício das aulas. E esse é o estado da obra que custou 2 milhões e 600 mil reais. Mas muitos alunos estão preocupados se o prazo de retorno será mesmo cumprido. A mudança de data do calendário foi muito prejudicial porque as aulas voltariam no dia 31 de julho e o novo calendário está para voltar dia 28 de agosto. Mas pelo jeito que anda a obra, eu acho que não vai ser essa data. Então a gente depende do fim dessa obra para poder voltar. A gente está estudando em estruturas de contêiner. Eu acredito que não é uma estrutura válida para ter aula de curso de graduação, de pedagogia e formação de professores. A psicologia tem aula tanto no Fundão, quanto na Praia Vermelha, quanto no IFIX. Então, teoricamente, ia começar tudo junto no dia 31 de julho. A gente recebeu uma mensagem falando que ia começar segunda-feira no Fundão e no IFIX. Só que, aparentemente, não avisaram para os professores que ia ter aula. Resumindo, eu fiquei, tipo, quatro horas no Fundão sem fazer nada porque a gente não sabia o que estava acontecendo. E agora eles estão pensando se eles realmente vão deixar as aulas correrem assim ou se parar e voltar no dia 28. O retorno das aulas está previsto para o dia 28 de agosto e os alunos seguem aguardando, alguns em aula e outros não. Qualquer novidade, o TJUFRJ vai divulgar na nossa página do Facebook. Corre lá! Eu sou Natália Couto, para o TJUFRJ.